E nesse vídeo vamos conferir tudo o que rolou no mundo do rock e metal, como a volta de Rolling Stones aos palcos, as mortes de Peligro e Jerry Lee, a aposentadoria de Mick Mars e o câncer de Florent Jensen, vocalista do Nightwish, além de lançamentos de Lamb of God, The Cult, Skid Row, que tem vídeo próprio aqui no canal, entre outros lançamentos. Antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos semanais. Meu nome é Pablo Sato e sejam bem-vindos ao canal Flog Rock e confira agora mais uma edição do Giro Mensal. Vamos começar o vídeo falando sobre Rolling Stones, que anunciaram um novo álbum em homenagem a Charles Watts e a turnê que vai ter passagem aqui no Brasil. Como todos sabem, Charlie Watts, o baterista do Rolling Stones, faleceu pouco tempo atrás e agora o Rolling Stones vai voltar na estrada em uma nova turnê homenageando o seu velho baterista. A previsão para o Rolling Stones vir para o Brasil é somente no ano que vem, que está quase chegando, né? Então, preparem os bolsos que, com certeza, o ingresso vai ser bem caro, mas talvez vai compensar. Tivemos uma notícia triste no mundo do rock com a morte do baterista de longa data do Dead Kennedys, o DH Peligro. Ele faleceu 63 anos de idade nessa sexta-feira, no dia 28. Infelizmente, a morte dele, segundo a polícia local, foi de um trauma na cabeça causado por uma queda acidental. Que coisa, viu? Além dele, quem faleceu também foi Jerry Lee, com 87 anos de idade. Para quem não sabe, Jerry Lee Leves é considerado um dos pioneiros do rock and roll e uma das figuras mais populares da música de todos os tempos. Bom, eu não lembro se eu noticiei que o Motor Crew, junto com o Death Leopard, virá para o Brasil juntos em uma turnê. Mas, infelizmente, o guitarrista Mick Mars anunciou a sua aposentadoria dos palcos. Com 71 anos de idade, Mars anunciou que não consegue mais tocar em grandes turnês, tanto pela sua saúde. Ele tem uma espondiletite ankylossante, nem sei se falei certo, mas tudo bem. Que, em resumo, essa doença causa uma inflamação crônica das articulações da coluna vertebral. Ou seja, problema físico em uma turnê de longa data é complicado para um músico que já tem 71 anos de idade. E a bruxa está solta no mundo do rock e metal. No caso, a vocalista do Nightwish, a Florentzen, foi diagnosticada com câncer de mama. Mas, felizmente, ela descobriu em estágios iniciais e, assim, depois da sua descoberta, ela já fez a retirada do módulo. E quero aproveitar este espaço para agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal e a gente atingiu a nossa meta de 30 mil inscritos. Sei que é apenas um mero número, mas isso demonstra a força que vocês estão dando para a gente e, assim, motiva a gente a continuar com este projeto. Quero lembrar também que a gente vai dobrar a meta, né? Fazer o quê? Então, inscreva-se no canal para a gente espalhar mais ainda a santa palavra do rock. E fique ainda no vídeo, pois vamos falar dos lançamentos. Esse mês teve bastante coisa boa. Só que, como tradição, essa parte eu vou passar para Douglas Pinheiro. Então, só vai! Salve, salve, galera do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro, trazendo os lançamentos mês de outubro 2022 para o quadro Giro Mensal. Iniciamos o mês com o excelente lançamento do The Coach em Under The Midnight. Um excelente álbum desta banda que é clássica. Vale a pena ouvir. Temos o disco de estreia de um novo projeto, Elefson Soto, que reúne o ex-baixista do Megadeth, David Evelerson, e o lendário vocalista Jeff Scott Soto, que está em todas. Este é o primeiro trabalho de inéditas deste projeto, que mescla um heavy com trash e o excelente vocal de Jeff Scott Soto. E o Lamb of God, em seu novo e excelente álbum, o Ominous, mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Seu disco anterior foi bom, e se está melhor ainda. Lamb of God, mantendo o nível em seu novo trabalho. E o Queensryce está de volta, com o quarto disco consecutivo, com Toda e La Torre nos vocais. Toda e La Torre completando 10 anos à frente dos vocais do Queensryce. O novo trabalho é Digital Noise Aliense. Um trabalho que mantém o nível dos discos anteriores. E o Alto Brugge, em seu novo álbum, a banda que traz Malice Kennett, traz um novo disco bem trabalhado, bem elaborado, mantendo o peso e o som de discos anteriores. E o Skid Row renasceu. The Gangs of Welly é o seu novo trabalho, que marca a estreia de Eric Grohl, ex-Richie, nos vocais. O canal Vlog Rock fez uma resenha exclusiva para o novo disco do Skid Row. Você pode encontrar na descrição e no card. É um excelente trabalho, que resgata a sonoridade dos primeiros trabalhos do Skid Row. A entrada de Eric Grohl deu um novo ar, uma nova esperança e novos dias para esta excelente banda. E a banda sueca Buffett Plane está lançando seu terceiro trabalho de estúdio, Praise for Impact. A banda traz o atual vocalista do Jant, Kent Healer. E aqui temos um Hard Rock excelente, muito bem trabalhado, muito bem executado. Vale a pena ouvir esse novo e excelente trabalho do Buffett Plane. E o Avatensia, o supergrupo comandado por Tobias Summit, em seu novo álbum, Mount Flower Society, com seus excelentes convidados. Sim, tem Michael Kiske, tem o Eric Marti do Mr. Big e dentre outros convidados. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores, mesclando aquele power metal com umas pitadas de Hard Rock. Atualmente a banda faz um Hard Heavy, muito bem trabalhado, muito bem executado. Esse disco está mais enxuto que os dois anteriores. Vale a pena ouvir, o disco já está disponível no mercado nacional. E o vocalista do System of Adal, Sérgio Tanquias, está lançando um novo EP. Para quem curte o seu trabalho solo, mais um EP disponível. E para os fãs de White Metal, o Striper está lançando o seu novo trabalho de estúdio. E que disco espetacular, The Final Balter, é o novo trabalho desta lendária banda, que dessa vez se superou. Tanto na parte instrumental, quanto na parte vocal, o novo trabalho do Striper está sensacional. Vai entrar no top 10 de muita gente. Excelente trabalho, vale a pena ouvir. E o One Click Joe está lançando o seu novo trabalho, Red Wings of Destiny. Excelente banda, em mais um novo disco que vale a pena ouvir. E para os amantes do Black Metal, Dark Throne está com o novo disco, Astral 4 Threes. Mantendo o peso em seu som, vale a pena ouvir. E o Demo Hunter, sempre presente, com lançamentos. Vem com o novo trabalho de estúdio, Exiler. Para quem ainda não ouviu o Demo Hunter, vale a pena ouvir. A banda mescla vocais limpos com culturais. Muito bem trabalhado e bem elaborado o som. Se você é fã de Trivion, Five Thing Death Bank, Avenged Seven Four, vale a pena ouvir o Demo Hunter. E o nosso peruquinha, que se assumiu careca, Joelynt Turner, com o seu novo disco solo, Belly of the Beast. Trazendo aquele hard rock dos tempos do Deep Purple e do Raybon. Joelynt Turner, na casa dos 70 anos, mandando muito bem nos vocais. E que disco excelente, que já saiu no mercado nacional. E a excelente banda, Hall of Wants, está lançando seu novo disco, Distopia, parte 2. Para quem curte os últimos trabalhos da banda, um excelente material. E o Sodom está lançando uma coletânea de 40 anos. The Great Tats, Hell of Sodom. Que nada mais é o Sodom regravando seus principais hits da carreira em uma excelente compilação. Isso mesmo, é a formação atual do Sodom, que agora é um quarteto, regravando alguns clássicos da carreira para celebrar os seus 40 anos. E encerrando os lançamentos do mês de outubro, Therion está lançando a segunda parte do disco Leviathan. Leviathan? Um disco até bom, surpreendente. E agora a banda mantém a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores e traz a segunda parte deste trabalho. Leviathan, parte 2. O Therion, vale a pena ouvir. E esses foram os lançamentos mês de outubro, 2022. Canal Vlog Rock, que chegou aos 30 mil inscritos. Continue se inscrevendo no canal, curta o vídeo, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda quinta, sete da noite tem vídeo novo aqui no canal. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho